Eu fojo o Senhor Eu preciso te contar o que aconteceu em minha casa E na tua vai acontecer A perseverar da aliança O coração queimar igual braço É muito forte a presença do Senhor Te ensina com o resto de todas as mãos E na tua vai acontecer Reina a vida Prosperidade boa Tem nossa casa Já virou a tira E na tua vai virar também A seu lado ou de tudo o que já vamos ter Em minha vida Por favor, me leve até onde agar A aliança vai mudar Onde eu quero estar Onde sempre vou morar Eu não vou dar pressão Eu não quero estar jogado nessa presença Eu não chego e venço em essa presença Se você também não sabe Seja como a presença A aliança vai mudar A aliança vai mudar Eu não quero estar jogado na presença Eu não quero estar jogado na presença Onde eu quero estar jogado na presença Onde eu quero estar jogado na presença Onde eu quero estar jogado na presença Eu não quero estar jogado na presença E na sua vai seguir E na sua vai ser Ande na presença Viva na presença Louve na presença Agore na presença Grê na presença Eu quero começar a presença Eu quero passar a presença E o melhor que Deus Terja Então Chore na presença Amore na presença Olhe na presença E vai surgir a presença Seja cheio, seja cheio, seja cheio Eu não cheio pra nós Leva de novo pra receber o melhor de nós Nós estamos na pele finas aqui Nós estamos visitando finas aqui Eu preciso ser assim como for O pede é bom Que de novo em sua vida é ali Eu vou te vestir pra tua paz Na hora de construir meu aço Filha minha começa a receber Pobre Deus, cheio de Israel Te vou chegar nesta noite E te digo Não tem honra Mas na minha presença Deus promete-me agora Enquanto que me adora Vizinho pra lá Enquanto que me adora Teve todas as estruturas E tu feras o meu artigo Por que eu sou Deus Eu sou Deus da tua vida Diz Senhor Que ele vai dar pra você Receba de Deus Receba de Deus aí Vai receber de Deus aí Deus está visitando Deus está lavando Deus está mandando a estrutura Então, eu gosto de mais Então, eu fico na presença Olhe na presença, olhe na presença Olhe na presença, venha na presença Venha na presença, amigas do bem de Deus Então, chore na presença, olhe na presença Olhe na presença, siga na presença Olhe na presença, venha 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 na presença